Bom dia, estamos aqui hoje com a apresentação do GG, passa a bola para o presidente, que dará as boas-vindas ao jogador. Bom, primeiro, muita felicidade, GG nos deu um trabalho danado, mas graças a Deus deu certo aqui a nossa contratação, o jogador se destacou muito na Série B pelo Londrina e a concorrência foi grande, mas ganhamos mais uma. Expectativa grande de trazer o GG, ele já tem um currículo de grandes equipes, assim como o Vitória, e a gente tem uma expectativa muito grande, estamos muito felizes por ele estar vestindo esse manto nosso, certo? Todos sabem do nosso empenho para fazer uma equipe forte desde o primeiro trimestre, é evidente que a gente tem aí Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, e o nosso objetivo principal que é voltar para a Série A, o cara ficou 22 anos na Série A, que nunca deveria ter saído, e esse ano é o ano da volta. Então, nós estamos muito felizes em apresentar o GG aqui para a Nação Lombro-Negra, e que ele tenha no Vitória o mesmo sucesso que ele teve que passou. GG, bom dia, seja bem-vindo, saudável, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa no Vitória, o que é que você projeta para esse ano aqui no clube, e quais são as suas características. Bom dia, tudo bem? Estou muito contente, fico feliz, queria agradecer a confiança do presidente, toda a diretoria, comissão técnica, a expectativa é tremenda. Como o presidente falou, o clube ficou 22 anos na Série A, e o nosso grande objetivo é subir para a Série A novamente. Então, eu venho com esse pensamento, com essa confiança, para que a gente possa conseguir esse objetivo esse ano. GG, seja muito bem-vindo ao Vitória. A minha pergunta é referente à integração com os seus novos companheiros, e a estrutura do Vitória, o que é que você tem achado? Quando é que tem sido essas primeiras semanas de atividades? Ah, tem sido maravilhosa, né? Tem sido boas semanas, a gente tem feito grandes trabalhos, estamos nos preparando muito bem. Tenho plena convicção que a gente fará uma grande temporada, vai conseguir voltar para a Série A, que o Vitória nunca deveria ter saído. GG, seja bem-vindo, como a Guedes do Panorama Bruneiro. Curiosamente, a sua melhor temporada foi em um clube nordestino, onde você teve uma grande sequência, fez muitos gols, e você vem para um outro clube nordestino de massa. Qual é a sua expectativa? Você espera repetir, ou até mesmo ser melhor do que você foi no ABC? Ah, o meu pensamento é ser melhor, né? Buscar trabalhar, me dedicar ao máximo, para que eu possa fazer uma temporada melhor do que aquela, né? Como eu sou nordestino, sou cearense, para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra estar vestindo essa camisa gigante, e eu vou me dedicar ao máximo para que eu possa vender da melhor forma possível. GG, desde a sua chegada aqui a Salvador, o que é que tem sido mais difícil nos treinamentos? Essa adaptação ao estilo de curso? O que tem sido mais difícil ao tempo? Às vezes o calor é muito grande? Como é que está aí essa adaptação aqui em Salvador? Ah, o calor é um pouco grande, né? Mas eu estou um pouco acostumado já, já estive pelo nordeste, sei como o sol é aqui. Estou muito contente, cara, muito feliz, é uma satisfação muito grande poder estar vestindo essa camisa, e trabalhar, se dedicar ao máximo, procurar me adaptar à forma do clube trabalhar, jogar, para que eu possa render bem, ajudar meus companheiros e toda a comissão boa. GG, no último sábado tivemos um jogo treino, né, que tinha um sub-20, o trabalho é importante para dar aquele ritmo para todo mundo, você que jogou dois times diferentes em cada tempo, você fez um gol no segundo tempo, e o meia GG, como é que ele gosta de atuar? É aquele meio central, aquele meio que cai para o lado, como é o seu estilo de jogo, sua característica de jogo? Ah, cara, eu, com o passar do tempo, eu tenho feito mais de uma função. Nessa última temporada eu joguei em três funções, eu costumo dizer que eu quero ajudar, né, a melhor forma é que o professor, eu sou o João, achar que eu devo jogar, eu vou procurar jogar e dar o meu melhor para que eu possa ajudá-lo. Você está chegando para um clube de massa, né, você já começou sua carreira no Botafogo, também é um grande clube do futebol brasileiro, e os outros que você já passou, mas o que é que você gostou de saber dessa torcida do Vitória, a gente teve um ano, em 2022, onde o torcedor teve uma participação muito importante nesse processo de recuperação do clube. O que é que você conhece da torcida do Vitória, dessa estrutura do Esporte Clube Vitória, que você já deve ter conversado com alguns atletas, que você já passaram por aqui, o que é que você sabe do Vitória? Cara, a torcida do Vitória é gigante, né, maravilhosa. Nessa última temporada eles fizeram algo surpreendente, né, eu fiquei impressionado, e isso com certeza pesou para que eu possa fechar com o Vitória e possa jogar aqui, esse calor da torcida foi sensacional, eu vi os vídeos, né, circulou o Brasil inteiro, e a torcida teve um papel fundamental para que o Vitória pudesse subir, né, e eu creio que essa temporada de 2023 será assim novamente, acho que a ligação para a torcida vai ser fundamental, com certeza eles vão nos apoiar e a gente vai fazer um grande ano. Rinaldo Oliveira, da Transamérica FN, pede que você fale um pouco sobre o Bursa, se você já conhecia, se já tinha trabalhado como treinador. Não, nunca trabalhei com ele, né, estou conhecendo agora, né, costumo dizer que a gente conhece as pessoas quando realmente trabalha e convive com ela, né, o Bursa tem se mostrado um grande profissional, um grande treinador, o trabalho dele são muito bons, e eu acredito que eu vou crescer e evoluir bastante com ele durante a temporada. Ele pergunta também, como você viu o amistoso de sábado contra a equipe sub-20 disputado no estádio Roberto Santos? É, muito importante, né, os amistosos são importantes para que a gente possa ganhar ritmo, possa se preparando da melhor forma possível, para que a gente chegue bem, né, no dia 5, que vai ser um jogo muito importante. Flávio Almeida, da Band News, observa que o Vitória terá um jogo muito importante, já no dia 5 de janeiro. Começar a preparação com essa pressão, é ruim ou é bom? Já para ir acostumando com o que vem por aí pela frente. É bom, é bom, né, a gente sabe que futebol existe pressão, né, em todos os momentos, e a gente tem que trabalhar, né, usar essa pré-temporada para que a gente possa se preparar da melhor maneira possível, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. A gente sabe que o grande objetivo do Vitória é voltar à Série A, mas o torcedor também está, assim, sedento para que o time volte a disputar as finais do Campeonato Bahiano, Copa do Nordeste. Como é que você vê isso, se os últimos anos do Vitória não conseguiu participar das finais desses campeonatos? Ah, eu vejo como uma motivação a mais, né, eu estou chegando agora, né, mas bem motivado para que a gente possa chegar na final, não só chegar, ser campeão, né, Vitória tem camisa, tem torcida, tem time para isso, o presidente e toda a diretoria estão montando um time muito bom, nós vamos trabalhar e se dedicar bastante para que a gente possa ser campeão. E aí, por favor, vamos lá,emedim.